Olha, eu adorei isso aqui que vai rolar agora, porque eu vi uns pedacinhos, mas a gente vai assistir o completo agora. Chegou a hora, gente, do quadro Me Arruma Que Eu Gosto. Hoje a gente vai conhecer a história da Tamires. Ou, tem tantas Tamires por aí, sabe? Casada, dois filhos. A situação da vida dela não é nada fácil, nunca foi. Trabalha em feiras e precisa se desdobrar em casa e não trabalho. Sabe aquela rotina assim, puxada, que não dá tempo da pessoa se cuidar? Só que aí um filho, um dos filhos, fez um pedido de uma coisa para poder mudar a história dela. Podemos soltar já? Pode. Manda ver. Ai, que emoção. O quadro Me Arruma Que Eu Gosto hoje vai contar a história da Tamires Cândida. Ela tem 33 anos, é casada, mãe de dois filhos. A Tamires é diarista na feira, ou seja, a renda já não é muito boa e durante a pandemia ficou pior ainda. Só que, ó, faz tempos que a Tamires não vai a um salão de beleza. E claro que agora ela vai se esbaldar. Vai ficar mais linda do que já é com o Me Arruma Que Eu Gosto. Ir ao salão, se cuidar, ficou em segundo plano para a Tamires. A prioridade é sempre os filhos. Depois que a gente tem filhos, prioridade é os filhos, né? Então, tudo, o dinheirinho que entra é casa, é filhos. Então, assim, nunca tem tempo para a gente. A vaidade ficou completamente de lado? É um shampoo e um condicionador, e olha lá. E olha lá porque, Tom, diz, tem que fazer a higiene diária, né? É, tudo que ele vai ali, faz ali mesmo, necessário, pronto, e acabou. Então, não tem... Unhas. Há quanto tempo você não faz a unha? Há muito tempo. Até o nervosismo quase não tem mais. É. Maquiagem. Quero saber da maquiagem. A Tamires maquiou quando? Uma maquiagem bem bonita, bem feita. Eu acho que foi no dia do casamento. Há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, quando você se casou. Sim. E aí, você é mãe de dois filhos, né? Você falou que aí já não tem muito tempo. Realmente, depois que a gente se torna mãe, o tempo é escasso. O dinheiro que a gente ganha, a gente quer para o bem dos filhos. É verdade. Você tem um filho de 11 e um de 8? De 8, sim. Certo, né? É o Davi e o Jonathan. Inclusive, um dos seus filhos tem autismo. É, o Davi. O Davi tem autismo, é o de 11 anos, né? É o de 11 anos. E aí, você faz o quê com o Davi? Como que é a sua rotina com o Davi, o Tamires? Nós acordamos, né, tudo cedo. Aí, tem a escola, que eu tenho que ajudar, tanto o Davi quanto o Jonathan. É levar para o Crê, que faz tratamento no Crê. Tudo é remédio, aí é tudo, né? Ou seja, a vida da Tamires é se dedicar à casa, é se dedicar aos filhos, né? É para o bem-estar, principalmente dos filhos. Sim. Você é diarista numa feira, né? Eu sou. Nas feiras. Nas feiras. Quer dizer que você não tem banca, você não é a dona. Você trabalha para quem te chama. Sim. É? Sim. Eu trabalho na Feira da Lua e Feira do Sol para uma marca, né? Uma para uma pessoa e na Feira da OVG para a outra. A Tamires conta que o marido é compreensível, mas claro que vai gostar muito de ver a mulher bem arrumada. Ele sabe que o tempo é escasso, muito, né? É escasso tudo. E a gente vai do jeito que tem uma beirinha aqui, uma beirinha ali e a gente vai levando. Você acha que ele vai gostar dessa transformação? Ah, eu acho que vai. É? Eu acho que vai. Você acha que ele vai gostar de ver esposa bonitona, arrumada? Ai, quem não quer, né? Que esposa, que marido que não quer, né? Eu acho que vai. Ela é uma trabalhadora que faz de tudo pelo bem-estar da família. E agora chegou a vez dela se colocar em primeiro lugar e poder comemorar duas datas especiais. Dia 5 foi meu aniversário e dia 11 de abril é o aniversário de casamento. E você comemorou? Não. Você não vestiu uma roupa nova, você não passou uma maquiagem, um batom, não teve tempo pra isso? Não. Pra nenhuma das duas datas? Nenhuma das duas. O que você espera com essa transformação? Ficar tão linda pro marido quanto pros filhos, porque os filhos cobram muito, sabe? Eles cobram, ele vê as outras mães, dizem, mãe, mas a senhora tem que ser assim, mãe, a senhora tem que ser assim. Mas às vezes a gente não... eles não sabem, né? O tempo que a gente não tem, o que a gente gasta, né? Então, eles vivem pedindo. Nem tanto foi eles que me pediram pra escrever, né? No quadro. Uma vontade deles. Foi, foi. Olha que linda. Então a gente vai ver agora uma Tamiris transformada, né? Mudada, maquiada, arrumada. E você vai poder comemorar. Atrasado, mas vale a pena. O aniversário e o aniversário de casamento, o maridão vai ganhar presente. Tá vendo? Vai ser ótimo. Chegou o grande dia da Tamiris. Ela veio até o salão Maicon Lucas Herr para fazer a transformação no visual. E finalmente chegou o dia da beleza da Tamiris. Esse dia aqui é reservado só pra ela. E eu tô com a Renata, que é quem vai ser a responsável, né? Por transformar a vida da Tamiris, né, Renata? Olha a responsabilidade que você tá com a Tamiris, hein? Que satisfação e responsabilidade, né, Tamiris? Que a gente tá de fazer essa transformação. A gente tá muito, assim, grato em realizar esse sonho, participar desse sonho seu. E vamos fazer uma mudança, sim. Renata, ela tava falando que o cabelo é virgem, né? Nunca pintou a Tamiris. Nunca pintou. O que você pretende fazer no cabelo dela? Vamos fazer uma morena iluminada, vamos fazer um corte, vamos colocar a unha de fibra de vidro, fazer aquela maquiagem. E você vai sair daqui hoje, transformada. Outra mulher, outra Tamiris. Tamiris, tá ansiosa? Muito. Gostou dessa proposta da Renata? De nada. Fazer uma morena iluminada. Unhas, dá close na... Bradoque, dá close na unha da Tamiris. Que tem muito tempo que não faz a unha, né, Tamiris? Vai fazer unha, vai fazer tudo. Teve um pedido especial pra hoje, não teve? Uma mudança radical. Quem fez esse pedido? O Davi, meu filho. O Davi, que é o que tem autismo, né? Pediu a mamãe toda transformada. Diferente. Ô, meu Deus, que legal. Ó, então eu tô curiosa, eu sei que você de casa aí também tá curiosa pra ver essa transformação que a Renata vai fazer na Tamiris. Bora acompanhar e ver esse resultado final? Arruma daqui, arruma dali e a Tamiris vai se transformando em uma nova mulher. Lindo, nossa, perfeita. Presente dia das mães, de aniversário, de casamento, que é tudo no mês de abril, né? Agora eu acho que foi muito gratificante, só tenho a agradecer. Com tanta comemoração assim, claro que ela ganhou até presente. O resultado é sempre fantástico, é o sorriso, é a alegria que todas ficam, todos ficam. E nesse caso especial, tem um filhinho que ele é autista. Participar disso pra gente é fantástico. A gente quer participar cada vez mais. Participar junto com a Novo Mundo, no Balanço Geral, pra gente é fantástico. Podem sempre contar com a gente e a gente tá muito feliz em estar nesse projeto. Bonitinho, acho que é uma questão de autoestima, né? Você tem a oportunidade de devolver a autoestima pra uma pessoa. Boa.